Deixa eu falar uma coisa, eu estou aqui dirigindo no meio de um trânsito bem pesado, mas eu estava conversando com uma amiga agora e eu precisava fazer um vídeo para colocar aqui nesse canal para vocês, porque olha, eu tenho certeza absoluta que a sua maneira, a sua capacidade de entender a Bíblia, a palavra de Deus, tem a ver com a sua salvação, você nascer de novo, lembra quando Jesus estava falando com Nicodemus, ele falou assim, ele não era nascido de novo, Nicodemus, Jesus falou para ele assim, como é que você quer que eu fale das coisas, eu falo as coisas da terra e você não entende, como é que você quer que eu falo das coisas dos céus? A Bíblia é a respeito de coisas dos céus, é a mensagem dos céus para os seres humanos, eu nasci e cresci na igreja Adventista e hoje eu entendo que eu não era nascido de novo e sabe o que isso significa? Eu não ia fazer parte do reino de Deus, eu era a melhor Adventista, eu era a tampa de cruz que fala aí, né? Eu também era a bala que matou Kennedy, já pensou? Uma bala só, fez um estrago tremendo, era uma bala assim maravilhosa e eu era essa Adventista, mas só que eu estava perdida e que eu não ia entrar no reino de Deus, porque lá em Efésios, no capítulo 2, é bem claro que diz que a gente nasce na escuridão e Deus tira você da escuridão e coloca você no reino da maravilhosa luz dele, no momento que você acredita. Efésios 1 fala que quando você escuta o evangelho de salvação, você é selado pelo Espírito Santo e a maneira que Deus tem para se comunicar com você é através do seu Espírito e o seu Espírito se não tiver habitado, reavivado pelo Santo Espírito de Deus que habita em você, você não vai entender porque lá em Romanos, Paulo fala que o meu Espírito se comunica com o Espírito de Deus, colocando em melhor maneira, o Espírito de Deus se comunica com o meu Espírito quando está reavivado. Então, quando Efésios fala que isso acontece se você ouvir e aceitar o evangelho da salvação e o evangelho da salvação, gente, não é a mensagem dos três anjos. O evangelho da salvação é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 6, que Deus enviou Jesus para morrer pelos seus pecados, de acordo com as escrituras. Ele morreu, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi enterrado e no terceiro dia ele ressurgiu e ele está assentado à direita do pai e é tudo de acordo com as escrituras. Então, gente, faça isso, coloque no seu quarto, leia o evangelho que está lá em 1 Coríntios 15 e diga, Senhor, eu acredito nesse evangelho, eu acredito com tudo o que há em mim. Então, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero que Jesus seja o mestre da minha vida. Aí você vai nascer de novo. E sabe o que vai acontecer? Você vai entender a Bíblia. Aí você vai ler o livro de Gálatas, o livro de Hebreus, você vai ler os livros de Colossenses, os de Tassalonicenses, você vai ler João e você vai ver que a Apocalipse é um livro de muita esperança, é um livro maravilhoso e você entende, porque o Espírito Santo se comunica com o seu Espírito reavivado. Você precisa nascer de novo. Eu agora entendo que os pastores da Igreja Adventista não são nascidos de novo. Como eu não era nascido de novo, vocês pastores da Igreja Adventista, vocês não vão fazer parte do reino de Deus se vocês não forem nascidos de novo. E se vocês não entendem a Bíblia, você lê a Bíblia e você só vê os escritos de Ellen White e os ensinos de Ellen White, você não é nascido de novo. Eu tenho certeza absoluta disso. Vá na Bíblia e fale com Jesus que você quer hoje ser nascido de novo e acreditar no Evangelho que está em 1 Coríntios 15, de 1 a 6. Em nome de Jesus faça isso. E depois a gente conversa, porque vocês não entendem a Bíblia, porque vocês só entendem os ensinos de acordo com Ellen White e por causa disso vocês ainda não são nascidos de novo. Que Deus abençoe vocês.